Nós, do campo público, a gente entende que isso aqui é um desdobramento de uma série de decisões erradas históricas. Pela falta de uma política nacional de comunicação, há uma série de decisões erradas históricas que tem 60 anos. Porque na Europa, quando se decidiu fazer a radiodifusão, se pensou na radiodifusão como algo educativo, não como algo para o consumidor, para vender jogos, baixar jogos, para fazer um entretenimento, vender consumo, propaganda. Não, a televisão era algo educativo, para que se formasse cidadania, para que se fortalecesse a cultura. Sempre se entendeu que era grande oportunidade do setor público também se posicionar, para poder fazer essa complementaridade, para poder fazer uma programação mais educativa, mais voltada para a cultura, mais para a formação da cidadania, mais para o enriquecimento do saber das pessoas. Porque o enriquecimento do saber das pessoas, ele assegura um direito sagrado, que é o direito ao saber. Eu queria dizer para vocês que eu me sinto aqui como aquele pequeno produtor ribeirinho, na audiência pública que vai tomar a decisão de se fazer uma grande hidrelétrica. Porque a decisão é importante para o país, para a energia, para que o país cresça e se desenvolva. Então, há muitas justificativas. Mas ele está ali, naquele espaço, daquela terra talvez até devoluta, como nós estamos, em que tem que dizer que ele tem que desocupar aquela parte, para que o progresso avance. Não é isso? Eu me sinto dessa forma, nessa audiência pública, porque nós gostaríamos que esse espectro fosse utilizado para a radiodifusão. Eu queria saber qual é a garantia, na canalização, superintendente Mariano, de que esses canais todos vão estar lá dentro. Porque se eram esses canais para serem utilizados, até entendo essa questão do período da transitoriedade, mas quantos canais públicos vão estar destinados para o campo público no processo de canalização? Hoje, se eu fizer um canal em Campinas, não tem. Eu quero um canal em Campinas, vou transmitir a Série C, que tem o Guarani. E eu não tenho como. Eu tenho exclusividade para transmitir a Série C, que tem o Guarani, não tem um canal em Campinas, a população de Campinas vai ficar sem ver o Guarani jogar na Série C. Então, e não tem. E isso em 96 cidades, pelo menos, se for destinados esses 18 canais digitais, que poderiam servir para a radiodifusão, nós temos, faltando já em 96 cidades, canais para acomodar aquilo que já tem, e aquilo que ainda não tem. Outra coisa que eu queria, era saber o seguinte, aí é mais no genérico, mas eu sempre, quando foi criada a Anatel, eu cobri o Congresso, acompanhei toda a discussão. E eu entendo a Anatel como aquele ente que está aqui para arbitrar, de certa maneira, o interesse do Estado, o interesse do setor privado, e o interesse do cidadão. E, quando eu ouço consumidor ou usuário, eu fico preocupado, porque não é esse o conceito de cidadão. O cidadão é mais do que consumidor e mais do que usuário, de uma determinada tecnologia. Eu tenho segmentos no Brasil, que vai demorar 50 anos para ter acesso a essas tecnologias que querem colocar no espectro. e outros que estão ficando para trás. O governo Lula foi o governo que disse ninguém fica para trás nesse país. Nós vamos trazer todos. Então, nós estamos 10 anos com uma política de ninguém ficar para trás. E a sensação que temos é que estamos deixando para trás, porque muitos desses segmentos, dificilmente nos próximos 20 ou 50 anos, estarão integrados a essa nova geração das telecomunicações, e nós estamos, a cada espasmo, avançando no campo do segmento de comunicação, que é o segmento que eles entendem, com o qual eles dialogam. E que vai demorar muito para que eles passarem a dialogar com outros sistemas, até pelo custo desses sistemas. Porque, como foi bem dito aqui pela Bert, pelo Paulo, é barato, é de graça. Graça. É de graça o entretenimento, é de graça a educação, é de graça todos os serviços para você ter acesso aos elementos culturais de entretenimento. O compartilhamento desses canais é uma coisa que pode vir a solucionar muita coisa. e o trabalho de planejamento está sendo feito e, certamente, a gente vai encontrar alguns impasses que vamos ter que tomar decisão e aí o Estado vai ter que se posicionar, o Ministério vai ter que se posicionar, ele está presente nas reuniões e tudo aquilo que a gente não conseguir decidir tecnicamente, nós vamos ter que ter uma definição do Ministério para ver como é o comportamento. Então, isso está tudo colocado.